Música Bem vindos ao canal Almolusa. Hoje vou vos mostrar uma receita muito americana que é carne de porco desfiada fumada. Ela fica deliciosa, suculenta e é ideal para rechear os nossos pãos de hambúrguer. Começamos primeiro por preparar o nosso tempero da carne colocando 2 colheres de sopa de alho em pó 1 colher de sopa de cebola 2 colheres de sopa de paprika fumada 2 colheres de sopa de sal 1 colher de sopa de pimenta 2 colheres de chá de cominhos 1 colher de chá de chili e trituramos tudo Agora começamos por preparar a nossa carne Secamo-la muito bem Escolhi uma pá de porco com osso E agora começamos por colocar 2 colheres de sopa de mostarda de chão para untar a carne Quem não gostar de mostarda pode usar, por exemplo, azeite para que o tempero agarre bem na carne E agora começamos por colocar todo o tempero sobre a carne tentando apanhar todos os pecadinhos todos os cantinhos da carne para que ela fique bem coberta A mostarda também vai ajudar que o tempero não saia da carne Depois de bem untada, reservamos e vamos começar por acender o nosso camado Coloque apenas uma sandália porque vai cozinhar uma temperatura muito baixa vai cozinhar apenas a 135 graus centígrados por isso é uma temperatura muito baixa logo só precisamos de pôr uma sandália e também coloque para fumar dois pedaços de macieira e deixamos o nosso camado acender depois de ele ter acendido vamos começar a preparar em modo forno colocando primeiro as pedras defletoras as grelhas e aproveito para limpar já as grelhas pois a carne vai ficar em cima das grelhas e deixamos estabilizar a temperatura aos 135 graus depois da temperatura estar estabilizada colocamos a nossa carne e deixamos cozinhar eu coloquei um termómetro para controlar a carne e após as 4 horas de cozinhar as primeiras 4 horas vamos começar por borrifar a nossa carne eu escolhi uma cidra mas podem por exemplo escolher também uma mistura de água com vinagre de vinagre de cidra também e agora de meia em meia hora começamos a borrifar a nossa carne e como vê ela vai mudando de cor vai ficando cada vez mais avermelhada e mais escura e não, isto não é carne queimada cada vez que vai ficando mais escura pode parecer que está a ficar queimada mas não é apenas o fumar que está a agarrar na carne e no tempero e vai dando esta cor mais escura e fazemos este processo por mais ou menos 4 vezes agora vamos ao fim destas 2 horas de estar a borrifar a carne vamos tirá-la para uma travessa de alumínio e vamos borrifar com o resto da cidra vamos colocar também 2 colheres de sopa de açúcar e uma noz ou duas de manteiga vai depender do gosto e cobrimos a nossa carne tapamos para ela continuar a cozinhar ao vapor e voltamos a colocar dentro do nosso camado e deixamos cozinhar por mais ou menos 2 horas sempre à mesma temperatura e agora começamos por preparar o nosso molho este é opcional é um molho de vinagre ao estilo de North Carolina então colocamos 250 ml de vinagre de cidra 2 colheres de sopa de açúcar 3 colheres de sopa de ketchup 4 colheres de chá de sal 1 colher de chá de paprika fumada 1 colher de chili pimenta a gosto e aquecemos o nosso molho de forma a diluir tudo todos os ingredientes e quando está tudo derretido e aqueceu um pouco desligamos ao fim das 2 horas a nossa carne está pronta a tirar do camado mas ainda não está pronta para comer então vamos apenas tirá-la do camado e deixar pelo menos descansar durante 1 hora em cima de uma bancada ao fim dessa hora sim vamos começar por preparar a nossa carne para degustar então começamos por desviar a nossa carne ela está suculenta ainda está ali os sucos que restou no cozinhado o osso está completamente limpo ela está super suculenta desvia-se facilmente e agora estou a provar com o molho como ele está um pouco picante e eu tenho duas crianças coloquei só um pouco do molho por cima da carne para dar um pouco de sabor ele fica excelente para ser colocado num pão de hambúrguer e também se quiserem rechear como se fosse um hambúrguer fica também delicioso nós aqui fizemos picles alface e uma fatia de ananás e colocamos alguns molhos como mostarda ketchup maionese fica ao vosso gosto e acompanhado sempre com as batatinhas fritas agora espero que tenham gostado se gostaram deixem o vosso like os vossos comentários e obrigada tchau 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 tchau